Pois é, meus amigos, minhas amigas, isso que acontece, dou sempre exemplo do que podemos fazer para melhorar nossa vida, nossa existência, iluminar os nossos caminhos. A música é uma grande coisa, ela alegra os corações de quem ouve, de quem canta, não é mesmo? Então, nós vamos fazer agora, mostrar várias possibilidades, várias músicas com alívia, que é o nosso presente de hoje. É um presente, vamos dizer, para o dia dos pais que está chegando, não é, papai? Então, ela vai nos brindar com algumas lindas músicas. Seguindo você e aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso, se o amor bateu na nossa pódia, que só de nossa. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso, se o amor bateu na nossa pódia, que só de nossa. Eu quero agradecer a paciência de vocês, por nos receberem na casa de vocês. E agradecer essa preciosidade que hoje está aqui comigo, que não é sempre que a gente tem essa alegria. Então, eu quero mandar o meu, muito obrigado, um beijo lá no fundo do coração. E a Lívia tá mandando dela também. E ela vai continuar cantando e nos encantando. Deus é que me livre, fica sem você. Fica do meu lado, que não falta amor. Sem o seu carinho eu vou enlouquecer. Vem chegar mais perto e me dá seu calor. Deus sabe que nada eu vou poder fazer. Se um dia eu perco todo esse amor. Vem ficar comigo quando escurecer. Eu quero estar contigo, seja onde for. 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 Então o tempo passa, talvez fique sem graça. Nunca mais eu faço esse sorriso pra você. Mas só que ela passa e todo mundo vê. Que meu plano já deu certo, só eu te tento é te dizer. Que Deus é que me livre, fica sem você. Fica do meu lado, que não falta amor. Sem o seu carinho eu vou enlouquecer. Vem chegar mais perto e me dá seu calor. Deus sabe que nada eu vou poder fazer. Se um dia eu perco todo esse amor. Vem ficar comigo quando escurecer. Eu quero estar contigo, seja onde for. Eu quero estar contigo, seja onde for. Eu quero estar contigo.